Quando eu solto essa pancada a galera enlouquece É o som, mas os doces tá rolando aqui na festa É paria, cachaça, uísca e o gelo Chama todo mundo e vem dançar o meu piseiro O negócio aqui é quente e ninguém fica parado Tá rolando muita cachaça, o paredão já tá ligado Se liga aí galera, vindo que eu vou falar Chame a novinha com o bagulho aí doidado Se estou trava, trava e arraba Se estou trava, vou trava e arraba Vou desce, desce, vou desce com vontade Vou desce, desce, vou desce com vontade Se estou trava, trava e arraba Se estou trava, vou trava e arraba Vou desce, desce, vou desce com vontade Vou desce, desce, vou desce com vontade Quando solta essa pancada a galera enlouquece É o som, mas os doces tá rolando aqui na festa Prepare a cachaça, uísca e o gelo Chama todo mundo e vem dançar o meu piseiro O negócio aqui é quente e ninguém fica parado Tá rolando muita cachaça, o paredão já tá ligado Se liga aí galera, vindo que eu vou falar Chame as novinha com o bagulho aí doidado Se estou trava, trava e arraba Se estou trava, vou trava e arraba Vou desce, desce, vou desce com vontade Vou desce, desce, vou desce com vontade Se estou trava, trava e arraba Se estou trava, vou trava e arraba Vou desce, desce, vou desce com vontade Vou desce, desce, vou desce com vontade Feliziro Macartô, ao vivo 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 Agora eu fiquei rico na sabedoria do meu pai Tô tirando onda, reflete os camar Agora eu fiquei rico na sabedoria do meu pai Eu tô tirando onda, reflete os camar Ela tem o sozão que é todo combinado E as meninas piram com o litrão de lado Ela tem o sozão que é todo combinado E as meninas piram com o litrão de lado É um litrão secando e o outro já vem Se você vem chegando, vem pra assistir o descantelo O litrão secando e o outro já vem Se você vem chegando, vem pra assistir o descantelo Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o playboy da saveira Eu sei, eu sei, eu sei Chama que é estouro, playboy da saveira Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o playboy da saveira Eu sei, eu sei, eu sei Chama que é estouro, playboy da saveira Eu sei, eu sei, eu sei Tô tirando onda com o Fleboy da Saveiro Eu sei, eu sei, eu sei Chama cá estouro, Fleboy da Saveiro Peça no meu dia, peça no meu dia, peça no meu dia, até o dia amanhecer Peça no meu dia, peça no meu dia, peça no meu dia, até o dia amanhecer Seguro o pé! Alô meu povo, olha eu aqui de novo E quando eu chego, eu boto pra moer, com esse som que é muito envolvente E a galera que gosta de ver Alô meu povo, olha eu aqui de novo E quando eu chego, eu boto pra moer, com esse som que é muito envolvente E a galera que gosta de ver Dançando só no meu dia, no coladinho até o dia amanhecer E todo mundo se liga nesse pique E é assim que eu vou mostrar pra você Dançando só no meu dia, no coladinho até o dia amanhecer E todo mundo se liga nesse pique E é assim que eu vou mostrar pra você Peça no meu dia, peça no meu dia, peça no meu dia, até o dia amanhecer Peça no meu dia, peça no meu dia, peça no meu dia, até o dia amanhecer Seguro, véi! Forte abraço pra toda a galera que curte a R. Silva Pare de malvada Alô meu povo, olha eu aqui de novo E quando eu chego, eu boto pra moer, com esse som que é muito envolvente E a galera que gosta de ver Alô meu povo, olha eu aqui de novo E quando eu chego, eu boto pra moer, com esse som que é muito envolvente E a galera que gosta de ver Dançando só no meu dia, no coladinho até o dia amanhecer E todo mundo se liga nesse pique E é assim que eu vou mostrar pra você Dançando só no meu dia, no coladinho até o dia amanhecer E todo mundo se liga nesse pique E é assim que eu vou mostrar pra você É só no meu dia, só no meu dia, só no meu dia, só no meu dia, até o dia amanhecer É só no meu dia, é só no meu dia, é só no meu dia, até o dia amanhecer Segura o pé Ele Silva cantou E o bebinho tá falando mal de mim E o bebinho tá sofrendo é demais E o bebinho já não fala mais comigo Porque não passa no boteco do papai E o bebinho tá falando mal de mim E o bebinho tá sofrendo é demais E o bebinho já não fala mais comigo Porque não passa no boteco do papai E as patricinhas vêm chegando no salão Vai descendo até o chão E as patricinhas vêm chegando no salão Vai descendo até o chão Tens cachaça aí no copo E agora eu vou beber Eu vou beber Tens cachaça aí no copo E agora eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Tens cachaça aí no copo E agora eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Tens cachaça aí no copo E agora eu vou beber Eu vou beber E o bebinho tá falando mal de mim E o bebinho tá sofrendo é demais E o bebinho já não fala mais comigo Porque não passa no boteco do meu pai E o bebinho tá falando mal de mim E o bebinho tá sofrendo é demais E o bebinho já não fala mais comigo Porque não passa no boteco do papai As padrinhas vêm chegando no salão E vai descendo até o chão E as padrinhas vêm chegando no salão E vai descendo até o chão Deus quer chá sair no copo E agora eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Deus quer chá sair no copo E agora eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Deus quer chá sair no copo E agora eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Deus quer chá sair no copo E agora eu vou beber Eu vou beber Mais uma, nossa! Bora, Zé! Bora, Zé! Segura o joga! Grava aí, R.M. Gravações! Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Olha que eu bebo na esquina, eu bebo na oficina Eu bebo no auto-shop, no bolso de gasolina Bebo com a R. Silva, bebo com o Caliche Bebo com a Deme também lá no Neguinho Bebo lá de grande na Formosa também No Itapicuru, no Horizonte, tem E no Pedra Vermelha, é alta sociedade Só bebe 51, o copo passada tá Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu E quem não gostar não é, problema meu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Olha que eu bebo na esquina, eu bebo na oficina Eu bebo no auto-shop, no bolso de gasolina Bebo com a R. Silva, bebo com o Caliche Bebo com a Deme também lá no Neguinho Bebo lá de grande na Formosa também No Itapicuru, no Horizonte, tem E na Pedra Vermelha, alta a Sociedade, só bebo Cinquenta e um, eu colo a Saladá Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu Mas eu bebo, bebo sim, é porque gosto de beber E quem não gostar não é, problema meu E quem não dá, problema meu Não dá, problema meu Música Otoca, otoca, otoca aí de novo Paco cedeiro vai e quitar na boca do povo Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo Eu disse toca, toca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo A banda é swingada, batida é diferente Chama todo mundo e vem dançar o som da gente A banda é swingada, batida é diferente Chama todo mundo e vem dançar o som da gente O som é muito bom e todo mundo aprovou Agora se prepara e vou mandar assim de novo O som é muito bom e todo mundo aprovou Agora se prepara e vou mandar assim de novo Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo Segura o véi Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo Otoca, otoca, otoca aí de novo Toca o cedeiro vai e quitar na boca do povo A banda é swingada, batida é diferente Chama todo mundo e vem dançar o som da gente O som é muito bom e todo mundo aprovou Agora se prepara e vou mandar assim de novo O sol é muito bom e todo mundo aprovou Agora se prepara e eu vou mandar você me Eu disse toca, toca, eu o toca aí de novo Pá com o celeiro velho que tá na bocada o povo Ô toca, ô toca, ô toca aí de novo, toca o cedeiro velho que tá na boca do povo Porra Zona, Ré de Silva, Ré de Silva Marcelo C3 Marcelo C3